E seguem internadas no HR de Prudente, sete vítimas do acidente de Mirante do Paranapanema, aquele que nós acompanhamos ao longo de toda a semana passada. Na batida entre dois ônibus de estudantes e também de sacoleiros, que foi na última quinta-feira, melhor dizendo, oito pessoas morreram e mais de 40 ficaram feridas. De acordo com o Hospital Regional, três vítimas ainda estão em estado grave. Dois homens, um de 49 e o outro de 40 anos, e uma mulher de 52 anos. Os outros quatro seguem estáveis e fora de risco. O hospital também informou que no fim de semana, um homem de 43 anos foi transferido para a humanidade de saúde em Prudente. No Hospital de Teodoro Sampaio, a última vítima que estava internada, uma mulher de 68 anos, já recebeu alta e retornou no domingo para o estado de Minas Gerais.